Foram mais de 400 quilos de alimentos vencidos apreendidos em um mesmo supermercado. Os fiscais do Procon Goiânia encontraram carnes, pescados, laticínios e alimentos congelados estragados e com data de validade vencida. Tinha data de validade vencida de 2017 lá dentro. E também pegamos na linha de produções vários insumos que estavam na fabricação de pães, as roscas que estavam sendo utilizadas no momento para fazer os produtos. No intervalo de dois meses, o supermercado foi fiscalizado por duas vezes. A primeira no fim do mês de agosto, quando houve a maior apreensão. E ao voltarem ao estabelecimento nesta semana, as irregularidades eram as mesmas. Produto vencido dentro da mesma cama fria e no mesmo local na padaria, produtos totalmente vencidos também já meses anteriores. Do mês de julho deste ano até a semana passada, o Procon Goiânia apreendeu e descartou mais de duas toneladas de alimentos vencidos encontradas em estabelecimentos comerciais da capital. Os proprietários são autuados e de imediato um processo é aberto, que pode acarretar, além de multas, a cassação do alvará de funcionamento dos estabelecimentos. No caso de uma reincidência, vai se abrir outro processo, através de outro alto de infração, mas que a multa vai ser um pouco mais pesada, porque ele já ocorreu na reincidência do mesmo fato. O presidente da Associação Goiana de Supermercados explica os motivos que levam à exposição de produtos vencidos nas prateleiras. Pode acontecer, às vezes, até ali do comprador comprar alguns produtos para uma ação em grande quantidade e, às vezes, acaba que não circula outro produto dentro do prazo para essa ação. E depois, às vezes, uma questão de descuido pode acontecer, ou às vezes também quando se recebe produtos dos fornecedores com data de validade meio que próximo. Ele diz que os supermercados que fazem parte da associação recebem orientações para evitar esse tipo de problema. Nós temos aí a garantia de troca pelo fornecedor. Então, aquele produto que não tem troca, o que cabe ao supermercado, ao gerente, ao gestor? É negociar com o fornecedor previamente, ali ele dando uma bonificação, um desconto na próxima compra, e fazer uma promoção, uma ação daqueles produtos, e devidamente avisado lá na área de venda, junto, fixado em cartaz, junto com os produtos, né? Ali, indicando a data de validade. O Rodrigo já teve dor de cabeça com o alimento deteriorado, apesar da embalagem mostrar que a data ainda estava longe do vencimento. Carne, né? E ela não estava muito boa, e eu não fui aqui nesse lugar, mas em determinada situação, eu trouxe, levei novamente o produto e eles trocaram para mim. Eliana também é cuidadosa na hora das compras, e está sempre de olho nas embalagens. Eu observo a data de validade e o acondicionamento do alimento. Se for em lataria, eu observo se não tem alguma coisa amassada, e se for algum produto, eu olho como que está a característica. E aí Obrigado. Obrigado.